Leite, leite, leite Eu quero leite, eu amo leite Eu bebo leite camponesa com certeza Queime de leite, doce de leite O leite foda camponesa é melhor Tem longa vida, tem desnatado, tem integral Leite camponesa é sensacional Eu quero leite, eu amo leite Eu bebo leite camponesa Qualidade com certeza